Praia do Bonete e Praia Grande do Bonete. Conheça essas duas praias paradisíacas em Ubatuba. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações com as nossas dicas de lugares para viajar. Tanto a Praia do Bonete quanto a Praia Grande do Bonete estão localizadas na região sul de Ubatuba, próximas da Praia da Lagoinha e da Praia de Maranduba. Ambas têm acesso ou pela trilha das sete praias ou por embarcação, o que faz com que sejam praias mais preservadas e a abundância da natureza certamente deixa o visual ainda mais paradisíaco. Mas apesar de isoladas, a verdade é que não são praias de baixa frequentação. Muito disso se deve ao fato da trilha ser de nível fácil a moderado. E também pelo grande número de visitas de barco que recebe, principalmente nos finais de semana. Por isso, se quiser aproveitar as praias com mais sossego, nossa dica é visitá-las na baixa temporada ou durante a semana. A Praia do Bonete tem um ambiente bastante familiar e se torna uma alternativa para públicos que vão desde casais até famílias. Isso acontece pois possui um mar calmo, com poucas ondas, quase que uma piscina. O Bonete conta com um bar de praia rústico, mas que pode estar fechado em épocas de menos movimento. Por outro lado, na alta temporada, você vai encontrar esse bar bastante lotado. Portanto, de qualquer forma, recomendamos que leve o que for comer e beber, sempre se lembrando de recolher todo o lixo antes de ir embora. Aqui na Praia do Bonete, a gente tem visto para alguma das praias e atrativas de Ugotuba. Então, vamos lá. Ali, então, fica a Praia da Lagoinha, que é de onde viemos. Ali naquele morro, a gente tem o Castelo dos Arautos. À esquerda do Castelo dos Arautos, a gente tem a Praia do Pulso. À esquerda da Praia do Pulso, a gente tem a Praia da Caçandoca, que é a praia maior. E uma praia menorzinha ali do lado da Caçandoca é a Praia da Caçandoquinha. Para saber mais sobre a Praia do Bonete, clique no card acima ou acesse nosso site na descrição. A Praia Grande do Bonete fica do lado esquerdo da Praia do Bonete. E assim como sua vizinha, conta com um ambiente bastante familiar. A praia possui areias claras e cerca de 2 quilômetros de extensão. O que é uma vantagem para quem gosta de praia com mais tranquilidade, já que graças à sua extensão, há mais espaço para todos. O mar é incrível, só que é de tombo, com ondas razoáveis, mas águas totalmente límpidas. Aliás, a Praia Grande do Bonete tem boa infraestrutura para turistas, com algumas casas de veraneio e uma comunidade caissária. No canto esquerdo da Praia Grande do Bonete, existem alguns bares de praia. Além disso, há também ranchos de canoas, além de uma pequena barra de rio. E é sem dúvida um lugar maravilhoso para um mergulho de snorkel, para um banho relaxante e um verdadeiro paraíso para crianças. Por outro lado, no canto direito, encontramos menos infraestrutura. e por isso costuma estar mais vazio. Para saber mais sobre a Praia Grande do Bonete, clique no card acima ou acesse nosso site na descrição. Vejamos agora como chegar nessas praias. Como mencionamos anteriormente, há duas maneiras de chegar nas praias, pela trilha ou de barco. Então, a primeira forma de chegar nessas praias é através da trilha das sete praias. Em resumo, a trilha das sete praias se inicia na Lagoinha e passa por diversas outras praias. Entre elas, o Bonete e a Grande do Bonete, até chegar então na Praia da Fortaleza. Você iniciará a trilha no canto esquerdo da Lagoinha e vai passar pela Praia do Oeste, pela Praia do Pérez, até chegar então na Praia do Bonete. Da Lagoinha até a Praia do Bonete são cerca de 45 minutos de caminhada. A trilha vai margeando a orla e é bem tranquila de ser feita. Vemos até mesmo muitas famílias com crianças se aventurando por lá. Sendo assim, chegando na Praia do Bonete você pode apenas ficar por lá. Ou então, caso queira conhecer também a Praia Grande do Bonete, é só continuar pela trilha no canto esquerdo da Praia do Bonete. Esse trecho da trilha, que vai do Bonete até Grande do Bonete, leva apenas 15 minutos de caminhada. Porém, é um pouco mais difícil, pois é mais íngreme e, além disso, pode estar escorregadio. Então vá com cautela. Aliás, esse trecho também já fica mais arriscado ir com crianças muito pequenas. Mas então, depois de cerca de 15 minutos de caminhada, você chega na Praia Grande do Bonete. O caminho de volta é o mesmo, então considere o tempo de caminhada para não voltar muito tarde. Ou seja, da Praia Grande do Bonete até a Praia da Lagoinha, você levará cerca de uma hora de caminhada. É necessário guia para fazer essa trilha? A resposta é não, não é necessário, pois a trilha é autoguiada, ou seja, possui sinalização por todo o caminho. No entanto, o acompanhamento de um guia credenciado é mais necessário caso você queira fazer a trilha completa. Neste caso, recomendamos também que você assista nosso vídeo sobre a trilha das sete praias, onde você encontrará mais informações sobre a trilha. Veja o vídeo clicando no card acima. Também deixamos o link do vídeo na descrição. A segunda forma de acesso às Praias do Bonete e Grande do Bonete seria através de passeios de barco. O mais comum é ir até o canto esquerdo da Praia da Lagoinha para pegar um barco com um barqueiro local. O passeio pode incluir ida e volta. Aí, nesse caso, você pegaria o contato do barqueiro e deixaria também combinado o horário de retorno. E a outra opção seria apenas ir de barco. E para voltar, você poderia voltar através da trilha, fazendo apenas um trecho do caminho de barco. E a vantagem de fazer o passeio de barco é não precisar se preocupar com o caminho. Sem contar, é claro, no passeio em alto mar, que cá entre nós já é muito divertido. E se as praias são isoladas, onde eu posso me hospedar? Bom, apesar das duas praias serem realmente isoladas, a Praia Grande do Bonete possui algumas opções de hospedagem. Mas elas são muito poucas. Dessa forma, você pode optar por praias que estão próximas ao Bonete. Como Lagoinha, a praia de onde se inicia a trilha e também saem passeios de barco. A Praia do Sapê, que é uma praia que separa a Lagoinha de Maranduba. Ou então a própria Praia de Maranduba, que também é outro local de onde saem passeios de escuna e barco para as duas praias. Deixamos na descrição links com as melhores pousadas nessas praias. São realmente praias surpreendentes em Ubatuba. Mas se você já conhecia essas praias, gostou das nossas dicas, conte para nós nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para que possamos fazer mais vídeos como este. E deixe seu gostei se esse vídeo te ajudou. Encontre mais dicas de o que fazer e mais fotos das praias do Bonete e Grande do Bonete acessando nosso site. Todos os links estão na descrição. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Um forte abraço e até o próximo destino! Um forte abraço e até o próximo destino!